Salve rapaziada, como é que é? Cês tão de boa mano? Aí, quem cês tão vendo aí ó Judite, nosso XJ6 Que vai embora É isso aí galera Eu vendi a Judite mano Por quê? Eu não sei mano Eu não sei explicar, tá ligado? Eu cometi a loucura de acordar um dia No meu Instagram E falar assim galera, eu vendo a XJ Quem tiver interessado chama nas propostas Aí mano, começou a ouvir Nego de tudo quanto é canto Tudo quanto é canto, mano, vende quanto tu quer Mano, pega no rolo, uma assim, uma assim E foi vindo, foi vindo Até que chegou o atual dono dela Me chamou, quanto quer Isso aqui a gente negociou e chegamos a um acordo de número A moto vai pra ele Pelo preço que nós combinamos E resumidamente galera Foi porque eu andei numa outra moto Vi que tinha possibilidade de eu ter aquela moto E falei, será que eu vendo a XJ? Vou atrás de uma daquela Aí fui, eu não sei Vral Foi embora A XJ não é mais minha Mas a ideia de eu fazer esse vídeo Seria assim Uma justificação pra vocês E um meio de agradecer Porque a moto chegou no canal por meio da rifa da minha CB E fez muita história Entendeu? Em tão pouco tempo E o que é mais interessante O novo dono dela Também fez a rifa da uma CB300 Que é o Paulinho Stunt A moto galera Vai lá pra Fortaleza Lá pro Ceará É isso mesmo? Eu acho que eu falei que o Paulinho é isso mesmo Ele mora em Taissaba Então Paulinho Eu quero que essa moto te traga muitas alegrias O rolê nela é muito louco É muito louco Você sair da uma 300 e pular pra uma parte livre Então Eu só tenho que agradecer a galera do canal O intuito de fazer esse vídeo Justamente passar aqui E falar pra vocês Que vai embora Mas que tá vindo outra moto E que eu cometi essa loucura De anunciar ela Porque eu tava de olho numa outra Mas não tinha nada concretizado Aí eu já achei essa outra Já tô trazendo um vídeo pro canal pra vocês Dessa outra moto E vai começar a nova história De preparação da outra moto A mesma novela Minha esposa até fala Essa novela não vai acabar Quando fica boa a moto Você vai e vende Mas eu acho que é assim que a gente vive É assim que Tá ligado? Dá a pegada, mano Então tá aí, mano Judite vai embora Pra um outro dono Que Moleque também é sonhador Assim como eu Tá ligado, mano? Vai ser muito louco Essa moto lá na quebrada dele Ele já conhece a moto Acompanha no canal Viu tudo que eu fiz na moto Desde quando eu peguei a moto Então eu só passei pra agradecer, galera Tamo junto Um abraço pra geral, galera Nova moto Vocês ainda não conhecem Pra ficar ligado Corre lá no Instagram Eu coloquei lá embaixo Wagner Silva Underline Freestyle Eu já lancei foto da moto nova lá Então Você tá perdendo aí Valeu Um abraço pra geral E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri